Música 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 Veja ai, voce vai. Veja. Veja ai só. O que é que está aqui? Eu sei lá, me parla, mas me parla, mas ele és uma palavra. No緊? Não, economicamente não é uma liba. Que parolagem de alcança em casa, notetzung em casa sipes. Não, que parolagem éublado e走了 e depois ela traz errado meu fim de vida. Não, pessoalmente não me voltou. Olha só o outro lado. Ah, não é próximo? Helm. Quala é? Helm. Te dizer o melhor do Belém não se sim. Eu não entendi meu, E behandem dois. Não me인데 aowanava Rivel. Isso é bom! Isso é bom! Você não pode me fazer isso? Não tem nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E aí É Não vou voar É 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 Cor Meu Deus O que deu aí? É É É É É É Eu D É É É É É É É É Há! É mesmo que vocês não falam. Esse é o que você falou. O que você falou não é? Não é isso. É isso. É isso. É just a taste for love. É isso. É isso. É isso, eles vão ver a sua vida. Meu Deus. Seus irmãos. Por favor, me diga. Obrigado. ele. ele. o Ah, 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 é co, é co Ah, 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 é co Ah, não sei, ah, ah, é co Oh! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não, não, não. Não, não, não. A noite de um prazer ou não é uma amiga? Não, eu vou comer. Não, eu vou comer um vôo, você vai comer. Você tá me dando a um prazer. Você tá me dando a um prazer para trabalhar. Eu disse que você não me mandou para voltar. Você sabe a um prazer e tal de coisa que você está no Ware. Não sou eu. Você sabe que o envio minha mãe estava me mandando. Ele senta a um prazer na minha mãe. O que é que é que não há? Que eu digo de mim. Você tem alguma coisa? Você já tem uma vez. Eu tenho que te dar uma coisa para mim. É isso. Pois não. Está cisne, você não gosta de me. Eu estou amando uma vez. Eu nunca gostei. Eu nunca gostei. Essa coisa é waiting. É isso. Você quer dizer, eu já estou aqui. Eu não quer dizer a Deus que ia ganhar nada. Como é que você quer dizer? É isso aí, é isso aí! É isso aí! Não sei se... É isso aí! É isso aí! É isso aí! E aí, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É isso aí! Então, eu vou te dizer. O que é isso, você não quer dizer que você gosta de você. Dê a ele. Hum hum, não é uma situação, não dá nada a dar para ele. Ele tem que dizer isso antes do por esse jeito. É? Eu não acho. Eu quero ver o que você está falando. Eu estou falando para a galera. Eu não quero ver a galera. Eu estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando. Música Eu tenho um monte de coisa. i do meu coração ah não quero me encontrar a cabeça o que você quer ir para mim eu estou com você porque com a cabeça eu não consigo ah você sabe que é minha vida é agente isso não é agente não se preocupe que você quer ir para mim o que é que você está fazendo? Ei, eu estou com você! Eu estou aqui com você! Não, eu não vou parar agora! Não, eu não vou parar agora! Não só você, eu não vou parar agora, não só você! Não, eu não vou parar agora! Eu não vou parar agora! Simpática! Simpática! Eu estou com você, Música Ele warum minha amada? Counsela! Si, dogma! Você está com você todos! Então essaowerência está planejando! O meu Deus. Estou aqui na suame. Tenho no telefone quelies! Eu posso fazer isso agora Meu bebê Olha o meu amor Você é tão bonito. Você é tão, tão, tão cute. Vou, por favor, pode. Como? Você tem uma mão no meu logo com nada? Eu, eu posso ver com essas mãos. Você não tem? Tchau, tchau. Como? Como você está a minha cama? Eu não estou com a cama porque eu não estou a cama. Esse mundo está a ver... O que está a ver? Você está a ver? Estou a ver... O que é que está? Sim, desculpe por você. Ah, não... Não tem nada. O que é que está a ver? Não tem nada. O que é que está a ver? Não, não... Não, não tem nada. Então... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Colaborei por isso. Vamos lá! Vamos lá. Ou se deve ser bem. Então... Relax. Come on. Let's mommy take care of you. Let's mommy take care of you. Let's go. Let's go. I saw a book boy. Is it a book? Mm-hmm. What's the book? What's wrong with that? It's a book. Uncle, why are you talking about it? Baby. I'm a book. I'm a book. What's wrong with that? I'm a book. I'm a book. What's wrong with that? It's a book. O que é que é isso? Um dia que eu quero te dar, ele não é aluna, ele não é aluna. Ele, eu não estou te dizendo que eu não tenho a coragem. Ele pode me dar de novo e eu não sei que não perder as coisas como um homem. Quem fica aqui com todos os motivos, onde você é a coragem? É cá! Temos aqui. Eu tenho que ir para a coragem. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Adesua, não me surja minha parte. Hoje está aqui com quem é. Hoje está aqui com quem é. Eu não vou fazer isso. Você não faz como fazer isso. Você não precisa fazer esse tipo? Nome, eu não vou fazer isso. Nome, eu não tenho nada. Enra a porta a porta-feira. Porque eu não sei, mas eu não vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso! Ele vai ficar com medo. De novo? Isso eu não vou. Não vou levar vocês para o meu poder. Música 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 o que você pode fazer com a Rainha O que você quer quem ele quer ele? Ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe Ele não sabe o que ele não sabe Ele não sabe. Ele não sabe o que ele. Então você sabe que você não exatamente privileges a professora? O que é que é que é que é que é? Deu a ser o deus que o senhor não pegou isto, nós estamos pegando. E o senhor? Isso. Porque ele não tem que ter Nitro? Não? Nós já estamos pegando. Vamos ver? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Nós estamos pegando? Nós estamos pegando? Isso aqui não merece isso! Nós estamos pegando! Nós estamos pegando? O que é isso? É isso? É isso. É isso. Eu não tenho nada. Eu tenho que fazer isso. Eu não tenho nada. É isso. Eu não tenho nada. Eu vou e tirar 150. Ok. Eu vou pegar isso em um lugar. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada a fazer. Eu não tenho nada a fazer. Eu não tenho nada a fazer. Eu tenho nada a fazer. Ei. Eu sei que. A mulher que faz e a mulher. A mulher que faz. Ele tem que fazer isso. É isso. Ele vale a pena. Eu não vou ficar com os meus filhos em casa. É isso que eu estou entendendo? Não. Você está com um homem, não é? Sim. Você não vai ficar com um homem. Você não vai ficar com um homem. Não vai ficar com um homem. O que você está aqui? Não. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Seu pão. Não. Hum? Você já tem? Olha! Ele está muito bom! Acabou! 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 Mandem o nam! Mandem o nam! Existe! 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 Bato seda Bato seda A oa a ua Vou ver a gente para ver, amarril Outor Vou ver a gente para ver a ua Como que você quer dizer? Que ela está no teu lugar Memernha para ver você Bato seda É isso é para não escrever Bato seda A a o que ele vê E aí E aí E aí E aí E aí É opposite. Para". Para! 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 Eu acredito que não sei. Não sei. Não sei. Não sei se não. Você está fazendo isso na cama. Não. Não sei. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Vou mais não. Para melhor falar. Para melhor falar, não é muito bom. Se não quiser tá novas. É muito bom. O que é isso quer dizer? Quero dizer. Essa é a diferença. Applится. É isso aí. Não tem nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí. Isso aqui. Você não vai lá. 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 Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tem que olhar lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Neste momento, vamos lá? Não temos que vergonha. Não temos que vergonha, não temos que vergonha. E não temos que vergonha. Eu não tenho nome. Você não sabe que é que você está falando. Eu não tenho nome. Eu não tenho nome. Eu não tenho nome. Eu estou falando isso aqui. Eu não tenho nome. Não é assim. Como você está indo para o marcar? Ele não merece. Que isso está ficando. Que você está fazendo? Isso é um problema que você está cuidando. Eu não estou ficando ali. Ele não está 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 ficando ali. Isso serão as primeiras e referir as primeiras outras pessoas. Os inimigos que parecem serão becomes tão cílb. Um dos anos depois... Turma, levou, levou. Até o fim... Descubra o faculdade. Eu quero que outras pessoas não precisam nos preocupar. Talvez você tenha que ser feliz. Amigo e Amigo e Amigo e Amigo e Amigo e Amigo Ele sempre é inspirado Não completo e Amigo Ele era para obtevar Literal do céu Tudo é e eu ver o belo Eu te joa temat Você não é muito feliz Agora que morava Agora vamos pensar em que a gente tem um lugar de gatos... O que é isso? Nós temos que ver que você é como... O princípio... Ele nasce um gato de um gato... Por que sim? Primeiro... Porque a gente não quer dizer que você não quer dizer que alguém quer dizer que alguém quer dizer... Mas você deve estar feliz... Ei? Pare. Não vai ficar no meio da água. Não vai ficar no meio. Não vai ficar no meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.